Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. A assistência social e a prefeitura realizaram um sonho antigo dos moradores do loteamento Wolf. Com apoio e trabalho da comunidade, tornando realidade a implantação de uma nova pracinha para recreação, ao lado do Poço de Saúde Wolf. A equipe da prefeitura fez a instalação dos vários brinquedos e a população se engajou e realizou a revitalização da área da pracinha, dando uma nova cara aos brinquedos. O novo espaço era uma solicitação dos moradores que desejavam um local de diversão para seus filhos.